Jean de Oliveira Pastor, de 20 anos, foi preso no domingo, no carro roubado de Cleo Leite Melo, de 26 anos. No sábado, a vítima tinha pego seu carro, que acabaram de ganhar, e foi ao encontro de uma pessoa. Quando ela estava próxima do local de encontro, ela foi rendida por três pessoas, colocada no porta-malas e levada até o matagal. Nesse matagal, ela foi colocada de costas e deram um tiro na nuca. Ela veio a cair e os bandidos pegaram o carro e fugiram. Só que, contudo, a vítima não morreu, conseguiu pedir auxílio à polícia militar e foi socorrida. Momentos depois do crime, a polícia recebeu a informação de que quatro homens circulavam no carro da vítima. Ao serem abordados pela PM, dois deles conseguiram fugir. Jean foi preso e um menor de 17 anos, apreendido. Esse crime faz parte de um fim de semana violento em Volta Redonda e Barra Mansa. Na sexta-feira, Sidney Gonçalves, de 26 anos, foi morto a tiros no bairro Retiro. Na mesma ação, o homem foi atingido por uma bala perdida, mas está fora de perigo. Já no sábado, em Barra Mansa, um homem foi morto no bairro Vista Alegre. E no distrito de Amparo, foi encontrado um cadáver em avançado estado de decomposição em uma estrada. Ele foi identificado como Sérgio Cândido Alves, de 63 anos. Os crimes não têm ligação, de acordo com a polícia. O preso, no domingo, vai responder por receptação, pois não foi reconhecido pela vítima como um dos assaltantes. Mas a participação dele não foi descartada.